Recentemente em Curitiba, no Paraná, se sabe que eu passei quase que duas semanas fora do programa devidamente combinado com a direção da TV Atalaia, como sempre, que me trata muito bem, por mim é muito bem tratada, graças a Deus, a recíproca é verdadeira em todos os sentidos. E uma das viagens eu fiz a Curitiba, no Paraná, para conhecer a casa da mulher brasileira. O que tem de mulher ameaçada em Sergipe? O que tem de mulher que vive em verdadeiros cássaros privados? O que tem de mulher com medo, dessa gentalha que pensa que é homem? Também aqui em Sergipe, não está no jibirinho. E eu fui conhecer pessoalmente a estrutura da casa da mulher brasileira, que entendo que, da forma como nós vimos, ou até melhor, deve ser implantada em Sergipe. Veja a matéria. Olha, Sandra Prado, ela é a coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Curitiba, no Paraná. E é essa instituição que não atende apenas as mulheres agredidas, ou que dizem que são agredidas, aqui na capital do Paraná, mas em toda a região metropolitana. Foi para conversar com ela, para sabermos, então, dessa experiência magnífica do acolhimento a essas mulheres, que nós viemos aqui, a Curitiba. Sandra, quantos municípios vocês atendem? Bom, nós atendemos Curitiba, mas toda e qualquer mulher da região metropolitana, principalmente dos nove municípios conurbados, são 29 municípios, mas nós atendemos, né, deputado, toda e qualquer mulher em situação de violência que chegue aqui. Quando ela é da região metropolitana, ou de qualquer outro lugar, ela acaba tendo a demanda dela encaminhada, né, mas sempre será atendida e orientada, desde que venha nessa casa. Exato. O que é que realmente funciona aqui? O que funciona é a triagem, a recepção, depois o acolhimento, né, aí uma escuta qualificada com profissionais, assistentes sociais e psicólogas, que vão dar o encaminhamento e o atendimento à demanda dessa mulher. Seja o boletim de ocorrência, nós temos uma delegacia da mulher, em sua totalidade. Aqui dentro, temos um Ministério Público com o promotor, um juizado com uma juíza, uma Defensoria Pública com defensoras, temos a Polícia Militar, que faz a busca de pertences dessa mulher, temos a Guarda Municipal, que faz, né, a nossa guarda é a guarda do equipamento, temos a Patrulha Maria da Penha, que funciona desde 2014. Como é que funciona a Patrulha Maria da Penha? A Patrulha Maria da Penha é muito valorosa. Como é que ela funciona? Ela vai ver se a medida protetiva está sendo cumprida pelo agressor. Então, ele faz visitas periódicas, né, essa mulher que já tenha a medida protetiva e que o agressor já tenha sido noticiado para ver se existe esse cumprimento. Então, se a mulher pode até acionar a Patrulha e falar, ó, ele está tentando descumprir aqui na porta da minha casa, a Patrulha vai lá e faz a prisão em flagrante desse agressor. Então, a Patrulha funciona efetivamente muito bem, junto ao juizado, né, de violência doméstica, que também está dentro dessa casa. Tem o setor de autonomia econômica aqui dentro para reinserir ou inserir essa mulher no mercado de trabalho, ligada à Fundação de Ação Social, à parte do trabalho municipalizado também. Temos um auditório com capacidade até de 100 pessoas, onde promovemos várias palestras e várias rodas de conversa para a sociedade civil organizada. Conheça o nosso trabalho, o trabalho que essa casa, né, oferece ou oferta para essa mulher em situação de violência. Quem mantém, como é que é feita a manutenção financeira da casa? Da casa, através de um governo federal, em contrapartida com a prefeitura municipal de Curitiba. Hoje a casa, o terreno, está passando para a prefeitura, né, e a casa também passando para a prefeitura. Ah, então foi, está sendo passado do governo federal para a prefeitura? Exatamente, para a prefeitura, graças a uma gestão do prefeito Rafael Greca. Vocês têm aqui a delegacia da mulher? A delegacia da mulher. Com duas carceragens? Com duas carceragens. Só para homens? Só para homens, né? Às vezes, também, a mulher que agrediu a mãe, que agrediu a irmã, também fica aqui em celas separadas, né? Mas é só para audiência de custódia, né? A permanência é bem rápida, é só até eles irem para audiência de custódia. A mulher que é vindo daqui, ela pode passar quanto tempo? A mulher, se for feito o acolhimento, ela necessitar, se ela estiver com risco iminente de morte, né, então ela será alojada, no nosso alojamento, até 72 horas, né? O tempo suficiente para que ela consiga, que a gente consiga um lar para ela, um abrigo para ela, ou então que ela retorne à casa sem a pessoa. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Existem casos até que ela fica um tempo maior, porque nós temos o dever de garantir a integridade física dessa mulher. Aí como fica a manutenção financeira da mulher? Muitas vezes ela tem medo na volta de não ter convívio. Ah, então, a gente promove, então, a autonomia econômica dessa mulher através de vagas ofertadas, né, aqui, através desse setor de autonomia econômica ligada ao fácil trabalho. É muito importante que a gente tenha um equipamento como isso, como os CRES, como os CRAs, que promovam essa autonomia econômica dessa mulher e outros serviços que ela precisa, para que ela faça, possa fazer até um planejamento, né, como eu ia falar, para sair, né, desse agressor, para conseguir romper esse ciclo de violência, que é possível. E hoje eu tenho atendido aí em torno de 140 mulheres ao dia. A gente tem um colegiado gestor aqui com todos os serviços da casa, né, com representantes de todos os serviços da casa. Ela é muito boa, graças a Deus, nós temos uma harmonia e muita paz dentro da casa para a gente conseguir atender a demanda dessa mulher. Os serviços, graças a Deus, funcionam todos interligados e muito bem. Olha, preste bem atenção você que está assistindo. Uma casa da mulher, para proteger a mulher, acredita-se, onde lá dentro há delegacia da mulher, dentro. Uma unidade do Ministério Público, a Patrulha Maria da Penha, isso lá dentro, lá dentro. Uma delegacia de polícia, delegacia de polícia, um auditório e muito mais da estrutura lá dentro. E não é tão cara assim. É preciso implantar algo assim, ou melhor, também aqui em Sergipe.